Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para dar sequência às videoaulas do Chateau. Essa é a décima videoaula do Chateau. Estamos falando sobre princípios de gestão. Estamos na décima aula de princípios de gestão de 30 aulas no total. Bom gente, hoje nós vamos falar sobre eficiência, eficácia e efetividade. O que é eficácia, gente? Buscar eficácia nas ações do administrador, nas ações do gestor, é estar comprometido com resultados, estar comprometido com objetivos. Então, quando nós falamos em eficácia, nós queremos eficácia no que a gente faz, na maneira que a gente lidera uma equipe, na maneira que a gente administra, na maneira que a gente faz a gestão, nós estamos comprometidos com objetivos a serem cumpridos, com resultados a serem alcançados. Isto é a eficácia. O que é eficiência? A eficiência tem a ver com o método. O método que a gente utiliza para conseguir o que a gente quer. Então, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos, quais são as maneiras, quais são os modos, o que que nós temos para tentar chegar onde queremos, quais são os recursos que utilizaremos para chegar onde queremos. Então, eficiência está ligada a maneiras, a métodos. Portanto, gente, a eficácia é o resultado, a eficiência é a maneira, é o método para atingir o resultado. Nós podemos ser eficazes sem ser eficientes? Podemos. Podemos ter um bom resultado mesmo sem ter pensado um método eficaz para atingir esse resultado? Podemos. Aí, na verdade, outros fatores terão desempenhado um papel importante para isso, inclusive a sorte. É mais ou menos como num jogo de futebol, um time que venceu o jogo, mas não jogou bem. Ele não teve bem no jogo, não teve uma boa forma de atacar, não se postou bem em campo, mas, enfim, acabou vencendo o jogo. Teve o resultado, embora o método não tenha sido o melhor possível, não tenha sido bem pensado. Foi eficaz sem ter sido eficiente. A gente também pode ser eficiente sem ser eficaz? Mas, pode acontecer também. Então, a gente pensou um método racional de trabalho, pensamos recursos bem refletidos, bem dosados, bons instrumentos, boas ferramentas, só que não conseguimos o que nós queríamos, né? Talvez, fazendo uma analogia aqui com o que falamos antes, talvez a falta de sorte não tenha contribuído. Então, aí, nesse caso, nós fomos eficientes sem ser eficazes, ou seja, tivemos uma boa maneira de estruturar, de trabalhar, mas o resultado não veio. Analogamente a um jogo de futebol, é como se a gente tivesse jogado muito bem, pensado muito bem a maneira de jogar, mas perdeu o jogo. Agora, o que é bom? O que é recomendável? O que é saudável? É que a gente tem um bom método de trabalhar, recursos bem empregados, trabalho bem dividido, as pessoas no lugar certo, e também consigamos o resultado esperado a partir dessa competência, a partir dessa capacidade. Então, nesse caso, nós teremos o quê? Uma eficiência que levou à eficácia. Bons métodos de trabalho que levaram a um bom resultado. E aí, quando isso acontece, nós estamos falando em efetividade. O que é ter efetividade? O que é ser efetivo? É você conseguir resultado a partir de bons métodos de trabalho. Você tanto teve métodos estruturados, que são a eficiência, como os resultados obtidos a partir desse método, que é a eficácia, também aconteceram. Então, você junta a eficiência, que é o caminho, com a eficácia, que é o objetivo. E você teve efetividade. E é justo, é legítimo, que a gente busque ter efetividade ao longo do tempo. A efetividade da organização legitima o trabalho dos seus gestores. Um trabalho bem feito, um trabalho bem qualificado. Então, esses conceitos são cruciais. Eficiência, eficácia e efetividade. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Agradeço a atenção. Se você gostou, clica aí no canal, compartilha. Se você clicar no canal, você vai receber os vídeos, vai ser notificado. assim que eles saírem. E eu agradeço aí pela atenção.